Boas amigas que me acompanham aí Pontão Taco Brasileiros, meus amigos do grupo aí Facebook, Youtube Vou mostrar para os senhores aqui como é que é Um pouco o processo de fabricação do saco Aqui eu já tenho uma série aqui que está lixada já Não conta de acabamento Tem esses outros aqui também Que eu já passei pela máquina Muito bacana Bastante o saco aqui Aqui é a série garfada Aqui eu fiz os garfos, né Está no direito de lado e passar para lixa É um saco muito bonito aqui Olha o que acontece O saco aqui está Garfado e passado só no plano Aí a gente vai passar nessa lixa dele Aqui é uma das máquinas principais que a gente vai fazer o acabamento Não é uma máquina que acaba o taco Mas que ajuda bastante a gente trabalhar Aí daqui vai para o torno ali, para a mesa ali, ali já Prendo aqui Depois dá o acabamento Aí vem o acabamento com pirola É muito simples Não é nada fácil Como parece ser O que acontece? Estou fazendo só um teste aqui com um taco desse aqui Para que vocês possam acompanhar bem rápido Fazer um aqui Olha o que passa a mão Faz mais um pouquinho Faz mais um pouquinho Faz mais um pouquinho pra ver Viu? Vamos lá Vamos lá. Olha aí, dei só uma passada aí, olha como é que ficou já. O taco já ficou semi-acabado. Então é isso aí, essa lixadeira aqui ajuda muito. Já deixa bem adiantada aí. E é isso aí, o processo de fabricação, uma parte aí. Grande abraço a todos e voltamos para o taco no Brasil.